Eles reforçam o transporte coletivo da capital na segunda semana de greve dos rodoviários. Lotados, veículos que circularam esta manhã não deram conta da demanda e a população teve que ter paciência. Servidores municipais realizam novo protesto contra a falta de pessoal nos hospitais e postos de saúde. Mesmo sob forte calor, cerca de 90 mil fiéis participaram da procissão de Nossa Senhora dos Navegantes neste domingo. Boa tarde. Os usuários do transporte coletivo da capital não contaram nesta manhã com toda a frota de vans escolares para que os efeitos da greve dos rodoviários sejam atenuados. Até o começo da noite, a Prefeitura e o Sindicato das Empresas do Setor esperam um aumento gradativo da circulação dos veículos visando atender a população. Vans escolares e lotações abarrotadas de gente e movimento constante nas ruas desde as primeiras horas da manhã. Além de trabalhadores insatisfeitos com a qualidade dos transportes oferecidos. Este foi o cenário encontrado hoje na capital no horário de pico. Está muito ruim porque já faz quase uma semana dessa greve e aí eu tenho que pegar duas lotações por dia para ir trabalhar e o meu chefe vai pagar só, vai dar só o reembolso, sei lá quando mesmo. Já gastei mais de 80 reais em lotação. Isso é o pior. É ir em pé até lá e bem apertado. Vim num ônibus clandestino. E como é que está sendo o transporte nesses veículos? É melhor que o restinho, que esse clandestino tinha ar-condicionado e o preço é 3 reais, né? Para minimizar os impactos da greve dos rodoviários, o prefeito José Fortunati liberou as vans escolares para transportar passageiros de forma emergencial, também em rotas não atendidas pelas lotações. Cobrando o mesmo valor da lotação, 4 reais e 20 centavos, os veículos têm permissão para circular nos corredores de ônibus. Toda a frota de 617 vans escolares cadastrada junto à EPTC está autorizada a circular hoje pelas ruas da capital. Os veículos maiores estão recolhendo passageiros nas ruas mais movimentadas da cidade. Já os veículos menores estão atendendo os bairros. A partir das 6 horas da manhã o pessoal já foi convocado, passamos o final de semana no sindicato convocando e esperamos que a partir de segunda-feira hoje, mais e mais colegas aderam, participem do nosso transporte. Em frente às empresas, motoristas e cobradores seguem mobilizados. Nenhum ônibus saiu hoje das garagens. Para evitar depredações, a Brigada Militar faz a ronda no local. A Prefeitura espera que se realize hoje uma nova reunião de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho entre rodoviários e empresários. O Sindicato das Empresas de Ônibus de Porto Alegre informou hoje que vai descontar os dias parados dos trabalhadores já que a greve foi considerada ilegal pela Justiça. A entidade patronal afirma ainda que o contrato com o plano de saúde da categoria encerrou no dia 31 de janeiro e, portanto, não está mais em vigor. E o governador Tarso Genro garantiu o apoio do Executivo Gaúcho para a circulação das vans escolares como alternativa da população da capital durante a greve dos rodoviários. A Brigada Militar não pode intervir em conflitos trabalhistas. Garante o direito de manifestação e de mobilização da população, dos trabalhadores, e garante o funcionamento do transporte alternativo que o prefeito agora está encaminhando, na minha opinião, corretamente. E os servidores municipais da saúde de Porto Alegre paralisaram suas atividades hoje pela manhã durante duas horas. Cerca de 50 pessoas se reuniram em frente à prefeitura e lhes reivindicam melhores condições de trabalho. Servidores municipais que trabalham nos hospitais de pronto-socorro materno-infantil Presidente Vargas e nos pronto-atendimentos Bom Jesus, Cruzeiro e Lomba do Pinheiro paralisaram por falta de recursos humanos sobrecarga e aplicação de 40% de insalubridade para todos os trabalhadores da saúde. A questão da carga horária de trabalho, na medida que não contrata mais pessoal que tem recursos humanos limitados, isso ainda aumenta a quantidade de horas trabalhadas dos colegas que estão trabalhando. Então, na realidade, fica sobrecarregado um trabalho que é um trabalho de ponta, um trabalho que trabalha com emergência. Os trabalhadores da saúde de Porto Alegre estão em estado de greve há cerca de 10 dias. Esta foi a segunda vez que eles paralisaram as atividades por duas horas e fizeram um ato público em frente à prefeitura. Os servidores também fizeram manifestação contra o fechamento de setores nos hospitais, como a emergência pediátrica do Presidente Vargas. Sem falar na falta de material mesmo. A gente não tem medicação na rede, a gente não tem seringas. Hoje eu tive na UTI Nel, no hospital, agora de manhã, faltavam seringas para atender as crianças. Na Nel, a gente tem três salas fechadas, em torno de 15 leitos também bloqueados por falta de servidores. A prefeitura reafirmou em nota que nenhuma unidade de saúde será fechada na capital. O texto informa ainda que os concursos públicos já em andamento vão suprir gradualmente ao longo de 2014 as deficiências de pessoal no setor. Veja no próximo bloco. Procissão de Nossa Senhora dos Navegantes leva cerca de 90 mil fiéis.